E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno e hoje na nossa aula voltada para os nonos anos vamos falar um pouquinho sobre o sistema solar e nossa via láctea nossa incrível, incrível isso aí, a nossa matéria aqui é sensacional e uma meta do dia será fazer um vídeo mais curto porque os nossos vídeos estão lá, 18, 20, 25 minutos então vamos tentar fazer no máximo até uns 10 minutos para não ficar tão chato e maçante, tá bom? Então vamos lá, vamos descer um pouquinho aqui e eu vou mostrar para vocês qual é a ideia da via láctea a via láctea é a galáxia em que se encontra o sistema solar e consequentemente o planeta Terra então eles chamam isso tudo aqui de via láctea tá vendo? É uma galáxia aqui no meio tem um buraco negro que tem uma densidade muito forte e ele está puxando tudo em volta, tá vendo? Ele está puxando tudo que está em volta aqui inclusive o nosso sistema solar que a Terra está bem aqui imagine, tem um Sol aqui tem uma Terra, tem uns planetas aqui também tem outro Sol, uma Terra, uns planetas aqui tem outro Sol, a Terra, os planetas aqui também tem outro Sol, a Terra, os planetas é assim e é a nossa galáxia ela recebeu esse nome via láctea ou estrada do leite que é a Milky Way em virtude do seu aspecto esbranquiçado tá vendo aqui ó meio esbranquiçadinho de aparência leitosa quem olha da Terra, olha para o céu dá para a gente ver esse cinturão aqui ó dá para ver um pedacinho aqui assim dela eu acho que é essa parte aqui ó a gente está aqui na Terra vê esse pedacinho aqui ó numa noite bem escura, tá? que pode ser visto em noites de inverno em locais sem nuvens ou poluição falei, eu falei, eu falei então tá bom ó tem um vídeo aqui ó que eu não posso passar para vocês esse vídeo mas ele está disponível no YouTube vocês podem clicar que tem muito mais material sobre ele tá? explicando com o vídeo eu não posso tocar ele aqui agora porque senão meu vídeo não passa no YouTube tá? então vou ler um pouquinho para vocês aqui ó acredita-se que a Via Láctea tenha surgido há milhões de anos logo após o Big Bang formando-se a partir de uma única nuvem composta por hidrogênio, hélio e poeira cósmica aqui eles falam sobre o Big Bang é a grande explosão Big Bang é a super explosão é... por que que eles acham que o Big Bang foi ele que causou? porque tem alguns cientistas que eles apontam o microscópio não é microscópio é telescópio para o céu e eles ficam lá com ele filmando uma estrela só eles colocam para filmar só uma para tirar foto só de uma e o que acontece com ela? além de ela estar se movimentando no céu e tal ela está se afastando da Terra olha só conseguiram identificar que todas as estrelas do nosso sistema solar do céu elas estão se afastando então eles acham que teve uma explosão e todas as estrelas são só partículas cada estrelinha no céu que é um sol elas estão se afastando da Terra elas estão se afastando então teve essa explosão e eles acham que pode ser na nossa galáxia uma explosão pode ter tido outra em outro lugar e assim e assim por diante então essa é a primeira teoria que eles acham que deve ser porque ninguém estava vivo há milhões de anos atrás para ter certeza tá bom? com o passar do tempo em virtude da variação da gravidade em seu interior essa nuvem teria se fragmentado e formado várias nuvens que passaram a se desenvolver de formas independentes originando assim as galáxias então teve as explosões gases poeiras e aí eles foram juntando ou se unindo ou não ou se afastando e tal e foram criando os aços mas era tudo muito quente então a Terra era quente e os planetas todos pegando fogo ferro puro tá? porque a Terra nossa o núcleo é ferro maciço tá? e lava tá? e vulcão quem já viu o vulcão então? o vulcão quando ele é estudado as pessoas estudam o vulcão porque ele sai do núcleo da Terra o vulcão sai de lá de baixo a lava então a Terra tá pegando fogo se a Terra não tivesse pegando fogo no núcleo dela nós não teríamos vida acredita ou não? então tá tudo perfeito pra vida pessoal tá tudo perfeito se não tivesse o fogo do centro que ele pode apagar né? ele pode esfriar igual igual Marte o núcleo de Marte é bem fraquinho só que por isso não tem vida lá é difícil pessoal é difícil poderia até ficar lá mas não tem a vida outra coisa aqui vamos ver aqui a Via Láctea possui um modelo espiral e é constituída por três elementos principais o disco o bojo e o ralo que é aquela aureola em volta no caso vamos fazer o disco que é o bágio que é essa parte aqui e o ralo que é a mais externa o disco da galáxia é o elemento que define o seu modelo espiral visto que ele é constituído por vários braços compostos por bilhões de estrelas cada estrela é um sol poeiras e gases o bojo é a era central da galáxia possui um formato circular e é formado principalmente por estrelas mais velhas de coloração alaranjada tá bom o ralo por sua vez é uma estrutura circular contínua constituída por estrelas diversas dispersas e aglomeradas de estrelas bastante antigas que envolvem toda a galáxia então é uma mistura de coisas que não acabam mais tá bom então beleza vamos ver a próxima aqui antes das atividades o estudo da nossa galáxia não é uma tarefa fácil isso porque como estamos em seu interior e a tecnologia que possuímos hoje não nos permite explorá-la né porque é difícil de você viajar até para ir para Marte já é um difícil imagina você sair de Marte atravessar todo o sistema e sair lá fora para tirar essa foto aqui não é fácil quem tirou essa foto aqui foi satélites que eles lançaram satélite e o satélite foi viajando e tirando foto para nós foi tirando foto uma hora o satélite não consegue mais mandar foto e ele some ele morre tá então vamos ver aqui o estudo ainda é muito impreciso para você ter uma ideia até 2013 nenhuma sonda não tripulada que é essa que eu falei e muito menos nave espacial tinha conseguido sair do nosso sistema solar não conseguia nem sair então imagine não conseguia nem chegar ó tem uma uma deixa eu ver em 2019 agora que chegou até Plutão ela chegou em Plutão ela chegou em Plutão que é o último planeta que a gente conhece no sistema solar que a gente consegue enxergar né pode ter outros mas eu acho que não chegou até Plutão e aí ele chegou numa e depois do Plutão tem uma um cinturão de asteroides e os asteroides é igual o filme lá que as naves ficam voando em volta dos asteroides tal e aí bate nos asteroides explode mesma coisa a sonda vai bate nos asteroides e não consegue nem sequer sair do sistema solar imagine do nosso sistema solar imagine passar a galáxia é incrível é apenas uma fração minúscula o desenvolvimento de teoria sobre a Via Láctea ocorre a partir da observação dos seus astros e da comparação com outras galáxias semelhanças da nossa e que são visíveis aqui da Terra então faz algumas comparações embora ainda não tenhamos tecnologia suficiente para percorrer a galáxia os atuais equipamentos utilizados na observação que são os casos telescópios satélites essas coisas conseguem registrar imagens de excelente qualidade e isso é verdade isso é verdade o que pode ampliar o nosso conhecimento a respeito desse gigantesco sistema então fechou gigantesco sistema então tá bom então aqui ó um pouquinho de atividade bem simples não precisam fazer agora as atividades eu vou ler para vocês vocês podem até fazer mas não precisam me enviar hoje então quem quem assiste o vídeo não manda o exercício e tem gente que não assiste o vídeo e sai mandando exercício sem muito menos ter aula então assim como que a criança ela quer aprender se nem assistir a aula ela assiste tá bom e quando manda para mim manda tudo errado tá eles mandam antes ah professor eu mandei eu nem vi o vídeo seu e manda errado ainda então quer dizer tem que assistir a aula assiste a aula e manda exercício na próxima aula tá beleza acredita-se que a Via Láctea exercício tenha sido criada por uma explosão qual o nome dado pelos cientistas fácil manda outro mais difícil dois a Via Láctea possui um modelo espiral e qual é constituído por três elementos principais quais são eles acabei de falar lá em cima beleza e o terceiro e último porque a Via Láctea recebeu este nome só isso respondam e entregue na próxima aula para mim beleza a gente vai conversando pelo WhatsApp e é isso aí pessoal tentei fazer com 10 minutos e deu certo tá bom até a próxima aula abraço pessoal tchau